Os brasileiros realizaram mais de 27 mil ciclos de fertilização in vitro no último ano. Cada ciclo representa uma tentativa de engravidar. Quase 48 mil embriões foram congelados. Os dados fazem parte do relatório divulgado hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O levantamento traz ainda indicadores de qualidade das clínicas de reprodução humana. As informações são usadas para monitorar os procedimentos. O relatório completo você acessa no portal da Anvisa na internet.